Oi meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora é muito prazer, eu sou a Lucinela Cimento, oi Rian. Oi gente. Pessoal, hoje é dia de receita e eu tô com uma receitinha, gente, super fácil pra vocês. Vamos fazer uma pizza de frigideira, sem ovo, sem leite e sem forno. Então se bateu aquela vontade de comer uma pizzazinha, um lanchinho rápido, né Rian? Então é isso, você faz aí você mesmo, bem simples mesmo e bem mais barato. E é isso, então pra dar início a nossa receitinha, gente, eu tenho aqui um bol e a gente vai tá colocando aqui em primeira mão 100ml de água, água temperatura ambiente mesmo, viu? Uma colherzinha de chá de açúcar e meia colherzinha de chá de sal, tá? E a gente vai mexer aqui, só pegar aqui a socazinha que eu esqueci, como dissolver bem. E também, gente, eu vou tá usando uma colher de sopa de manteiga ou margarina derretida, é bom que você derreta, tá? Fica melhor assim, eu já coloco aqui e agora eu tenho aqui meia colher de chá de fermento biológico seco, tá? Aquele fermentozinho de pão mesmo, tá? Pode usar 100? Pode, pode fazer 100, porém a sua massa vai ficar um pouco dura, mais sequinha. Então é isso, agora aqui a gente só vai mesmo juntando a farinha, um copo e meio de farinha. Meu copo é de 200ml, então ó, farinha, vou colocar metade. Vamos mexendo aqui o quanto que der pra mexer com a colher e já vou colocar mesmo a mão, que não vai ter jeito, ó. Mexe, se precisar depois, se você ver que a massa vai ficar seca só com esse pouco de água, não tem problema. Você pode colocar água, né, até dar o ponto. E ó, não vai ter jeito, viu gente? Aqui agora, com as mãozinhas, vamos mexer bem e vou mostrando aqui como vai ficando e vou até dar o ponto aqui, vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, ó pessoal, eu coloquei toda a água, eu precisei pegar mais uns 10mlzinhos ali, porque ficou um pouco seca, tá? Então, ó, agora aqui a gente vai sovar essa nossa massa. O ponto é assim, ela não pode tá bem molenga e tem que tá assim, desgrudando das mãos. Vou só dar uma mexidinha boa aqui e sovar por uns dois minutinhos, tá bom? Então, ó pessoal, nossa massa ficou assim, ó, bem lisinha, ó, não gruda nada nas mãos. E agora a gente vai abrir ela no tamanho do formato da sua forma, tá? Não vou colocar mais farinha sobre o balcão, porque vai ressecar nossa massa, né? Colocar só um pouquinho de óleo ou azeite aí que você tiver, só pra me abrir só um pouquinho isso aqui. Não é sovar, não precisa demorar, deixar descansando, né? Já rapidinho aqui, ó gente, só mesmo na largura ali da minha panela. Então, ó, vou só dar uma abridinha aqui com essa garrafa, que eu não tenho rolo, né? E é isso, já mostro pra vocês. Então é isso, ó pessoal, isso aqui já vai caber na minha forma, mas aí é do tamanho da sua panela, né? Na minha forma não, na minha frigideira, que é uma pizza de frigideira, né gente? Aqui a gente pega e depois a gente abre ela, se precisar. Não precisa nem passar nada aqui na frigideira, viu gente? Agora aqui a gente vai com as mãos e estende ela, ó, por todo o fundo, ó. E é isso, agora vamos pré-assar nossa massa, né? Vamos colocar ali no fogo baixo, pronto, ó, certinha. Pra tampar bem aqui o fundo, ó pessoal. Então é isso, vamos assar, né Ri? Aqui a gente coloca aqui no fogo normal mesmo, só que bem baixinho, tá? Ó, vamos colocar uma tampa, se não tiver tampa como a minha não tem, essa aqui é de outra, mas vai dar. Se você não tiver, pode colocar uma forma, outra panela. E é isso, deixa aqui por três minutinhos e a gente vai ver e volta com vocês. Então ó gente, então depois de quase quatro minutinhos, já senti um cheirinho, né Ri? Então aqui a gente vai virar, ó, tá bem soltinha, ó, não cola nada na panela. Então aqui a gente vai virar, que depois nós vamos rechear, ó. Ó, bonito, né? E pra rechear, ó, depois, não liga agora não, viu gente? Antes de voltar pro fogo, a gente vem aqui. E agora pra rechear, primeiro a gente vai colocar aqui agora na nossa massa, ó, molho de tomate. Esse aqui é o molho pronto, viu? Pode ser qualquer molho aí que você estiver em casa, né Ri? Sim. Vamos espalhar por toda a nossa massa. Isso assim, ó, pra ficar toda bem molhadinha, ó. Mais um pouquinho, Rio, tá bom, né? Acho que tá bom. Tá bom. E agora a gente vai colocar aqui mussarela ralada. Já tá aqui tudo raladinho, ó. Aqui na nossa massa. Ó, bem a gosto, né Ri? O tanto que vocês quiserem aí. Também. Presunto, pra deixar do jeito que quiser, né Ri? É frango, é atum, gente, totalmente o que quiser, o que gostar, vai colocando. Então, aqui ó, vamos colocar a mussarela. Vamos colocar agora um pouco de presunto também. Eu já raladinho. É, piquei, né, assim, em cubinhos bem pequenininhos. Olha isso. Vai ficar maravilhosa, né Ri? Sim. E é isso, ó. E também calabresa, né Ri? Oxe, é tudo de bom, ó. Vou colocar calabresa em rodelinhas, ó pessoal. Se gostar, se quiser. Mas, claro que vai ficar boa, né Ri? Com certeza. Aqui a gente ama, então olha, bem bonita. Vamos colocar milho verde, também opcional, né? Aqui tem um pouquinho. Milho. Todo mundo ama milho, né Ri? E agora, pra finalizar, se gostar e quiser, e tiver, tomate, cebola, o que vocês quiserem aí. Rodelinha pra dar um charme, né, um tomatinho aqui, entre as calabresas, né Ri? Sim. Pronto, não precisa muito não, viu gente? Só pra dar aquela corzinha bonita mesmo. Faltou alguma coisa? Ah, a cebolinha, os rodelinhos de cebola, assim, soltinha por cima, ó pessoal. E é isso, se não gostar, não precisa, né Ri? É só o mesmo que você quiser. Se não gostar, o que gostar, vai colocando aí. E pronto. E quando pizza sem orégano não é pizza, né Riã? Pra finalizar, só mesmo aquele pouquinho de orégano por cima, pra dar aquele cheirinho. Ó pessoal, tá linda, não tá Riã? Não gosto. E é isso, agora sim, a gente volta ali pro nosso fogo de novo, baixinho, tá? E coloca a tampa novamente. E vamos deixar assar o outro lado, tá? Por isso que tem que ser rápido, né Ri? Ó, tampadinho, mais três minutinhos. E também, como a tampa já gera aquele vapor, o queijinho já derrete junto. Então, já voltamos com ela frutinha, tá bom? Então, ó pessoal, mais quatro minutinhos aqui, né? Desse outro lado, o cheirinho, né Riã? Então, pelo cheiro, ó, a gente já percebe que já tá pronta. O queijinho, assim, já tá derretendo em volta. E só colocar aqui, e vou fatiar aqui, tirar um pedaço aqui, pra vocês verem, né? A textura, né Ri? Sim. Da massa e como ficou. Vou tirar esse pedacinho aqui, pra vocês dão uma olhadinha. Então, ó pessoal, olha isso gente. Olha que delícia, né? Que ficou. A massa, gente, ó, vocês verem, ó, bem fofinha, né? Então, como eu disse, se não colocar o fermento, vai ficar uma massa ressecada, né Ri? Sim. E com o fermento, ela vai ficar muito mais macia, né? Mais úmidazinha, ó, pra vocês verem, ó. Uma massa mais, ó, fofinha mesmo. Então, gente, maravilhosa. Vou cortar aqui, que eu tô com água na boca. Gente do céu, pensa no cheirinho que tá aqui, né Riã? Ó. Gente, maravilhosa. Uma delícia, perfeita mesmo, assim. Então, não deixa de desejar em nada aí, pras pizzas da rua, né Riã? Sim. Gente, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, porque vale muito a pena. Bateu aquela vontade de comer a pizzazinha, então partiu fazer pizza de frigideira, não é isso? E é isso, fica com essa imagem vinda de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui!